A saída está só na Constituição e, evidentemente, para que essa alternativa constitucional pudesse ser adotada, dependeríamos do ato unilateral de vontade do Presidente da República, que é o ato da renúncia. Sem renúncia, nós estaremos com os obstáculos à frente. As coisas não andam, as reformas não acontecem. Nós ficaremos aqui atordoados nesse clima de tensão permanente. A solução, portanto, seria um ato, eu repito, de vontade unilateral do Presidente, renunciando para quem respeita a Constituição se promovesse eleição indireta, porque é assim que está na Constituição do país. Qualquer procedimento agora de alteração da Constituição, certamente não trará aquela legitimidade do voto. Nós temos que buscar o voto nas urnas para promover uma alteração dessa monta, porque seria uma antecipação das eleições de 2018 ou seria uma eleição direta para o mandato tampão. Portanto, são alternativas que não dizem respeito à aspiração nacional.